Ariel Roland não é mais técnico do Santos. Eu sou o Rodrigo do canal FitClick. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora pra me dar uma moral e vamos falar tudo sobre a saída do treinador do Santos. Diretor, roda a vinheta, não vamos perder tempo. Rapaziada, o Roland não foi demitido do time do Santos. Ele pediu demissão. E por que o Ariel Roland pediu demissão? Se ele acabou de chegar, ele já veio sabendo da situação complicada do Santos financeira e principalmente com o Transferban. Ele já sabia tudo o que estava acontecendo. E agora que o Santos está livre do Transferban, que poderia contratar, o Roland simplesmente vai sair do time. É porque ele estava brigado com o Marinho? Não, não foi por isso não. O Ariel Roland tem muita experiência pra saber lidar com isso. Ele está saindo do clube porque bandidos, fardados com o uniforme do Santos, que não são torcedores, são medíocres, que não tem o que fazer e deviam estar na cadeia, foram soltar arrojão no apartamento do cara. Agora me fala, o cara tem que conviver com uma situação dessa? Acabou de chegar no clube, pô. Acabou de chegar no clube. Tinha 12 jogos que ele estava comandando o Santos. Sem tempo pra treinar, jogo em cima de jogo. Ele pediu pra diretoria, olha, vou precisar de reforços pontuais, apesar do talento da galera da base. Ele já sabia tudo o que estava acontecendo. Estava ajustando o time. É claro que estava tendo dificuldade. Mas aí o espertão, o treinador, o frustrado, torcedor não, bandido com a roupa do Santos, vai lá cutucar o cara. Ninguém é obrigado a conviver com agressão. Eu vi um vídeo esses dias, vou até citar aqui do Edu Futirinhas, lá do canal do Futirinhas. Você não conhece, é óbvio que você conhece. Meu canal é muito menor que o deles. Os caras são fera lá. Eles soltaram até um vídeo, mas pra chamar a atenção, dizer, nesse ano o Santos cai. Todo ano todo mundo fala que o Santos cai. E o Santos, ano passado, pra quem ia cair, disputou a final da Libertadores. Agora eu vou dizer, fazendo isso do jeito que está sendo feito, tem tudo pra cair. O Santos não merece esse tipo de vagabundo vestindo a sua roupa. O Santos não merece isso. Botar um técnico pra fora, com a pressão que não cabe com 12 jogos, você dá esse tipo de pressão no treinador. Botar o cara pra ir embora do clube. Ele vai fazer a sua despedida contra o Boca Juniors. Agora eu vou falar uma coisa pra ti, meu amigo. Assim que o Ariel vai lançar aí, o Santos vai ter que ir atrás de outro técnico. Quem é o cara que vai trazer, que vai dar uma resposta em 12 jogos nesse sistema que está tendo hoje? Hã? Nesse jeito que está. O Santos sem dinheiro, um jogo em cima do outro, sem tempo pra treinar. O que é isso? A força do Santos sempre foi jogar na vila, com a torcida ali, fazer um alçapão. Não tem torcida no estádio, meu amigo. Não tem torcida no estádio. Vai ser difícil pra todo mundo. Não tem dinheiro pra contratar. Aí chega um técnico que vem fazendo os ótimos trabalhos na América do Sul, que pode chegar aqui e montar um time rápido, que se movimenta, aproveitar a molecada da base, no estilo ofensivo, o jeito que o Santos gosta. Vai fazer o quê? Vai trazer o Jair Ventura? A vontade que eu tenho de pegar esse rojão e soltar, olha, bem naquele lugarzinho desse cara que não tem o que fazer, que vai lá cutucar o técnico. Sabe qual é o aproveitamento do Rolando Santos? São 12 partidas que ele disputou com o Santos. Nessas 12 partidas, ele teve 5 derrotas, 4 vitórias e 3 empates. Agora me fala, isso é motivo pra você pressionar esse treinador? É motivo no Campeonato Paulista? Ontem, meu Deus do céu, o jogo que o Santos perdeu com o Corrante, de 2x0 ontem, não tem a menor necessidade de você botar pressão no treinador. Não tem necessidade. É um jogo desnecessário. Vamos ser sinceros, rapaziada, esse Campeonato Paulista só tá acontecendo. Ontem o Palmeiras jogou com o terceiro time, o São Paulo jogou com o terceiro time, o Santos e o Corinthians não jogaram com força máxima. Por que é que a torcida tá pondo pressão no Rolando? E não é a torcida toda. São alguns idiotas que acham que futebol é o que? É pastel. Põe lá na frente dele e tira e tá pronto. Não é assim, meu amigo. Leva tempo. Deixa o treinador trabalhar. Agora, se você tá feliz com isso, é porque você não é Santista. Se você tá feliz com essa situação, é porque você não torce nem gosta do clube. E se for pra apostar aqui, eu digo, o Santos não cai esse ano de novo. Não cai porque tem tradição, a molecada que tá surgindo é boa demais. Enfim, parece que o Oida tem um pouquinho mais de bom senso do que o seu antecessor aí. Não vou nem falar nada. Enfim, se você curtiu o vídeo, dá o like aqui, dá essa moral pra mim. Desculpa, eu tô falando gritando, eu tô bravo, porque não faz sentido demitir Roland. Então, demitir não, né? Deixar o Roland saiu. E ele tá saindo justamente porque a torcida não teve paciência e não soube esperar que o treinador realizasse o seu trabalho. Isso é revoltante, é de deixar realmente todo mundo pistolaço. Quem é e quem não é torcedor do clube vai perguntar pra qualquer torcedor de qualquer clube. Se o cara fala assim, pô, você demitiria o cara com 12 jogos nesse sistema atual que tá acontecendo? Ninguém toparia isso. Você deixaria um cara desse sair? Você votaria pressão no cara desse? Assim, o Ariel pediu pra fazer a sua despedida diante do Boca Juniors. Vai dirigir o time ainda nessa terça-feira pela Libertadores contra o Boca Juniors. A diretoria tá analisando se ele vai dirigir ou se vai ser o Marcelo, que é o interino que pode assumir justamente pra treinar o Santos nesse jogo. O que eu posso dizer é que é lamentável, é triste. É mais um gol contra o futebol brasileiro. Na hora que a gente pensa que a coisa vai funcionar, é como se fosse o São Paulo. Imagina só, o Crespo tá tendo ótimos resultados. Se ele não tivesse, agora o São Paulo já demitiria o Crespo? Claro que não. O Crespo já pediria pra sair do São Paulo por pressão do torcedor? O torcedor tá pressionando o Crespo? Não faria sentido. Não faz sentido. O Corinthians, por exemplo, só tá pressionando o Mancini, mas vem desde o ano passado. As más atuações do clube, ele já tá lá, já era pro time tá melhor. O Olande chegou agora porque a torcida tá pressionando o Olande. Não faz sentido. E não é toda a torcida. É uma minoria idiota que acha que tá ajudando e só tá ferrando o clube. Então você que tava ontem de madrugada lá soltando o rojão, ameaçando o técnico, parabéns. Você tá contribuindo pra diminuir o Santos e prejudicar o time no campeonato. Parabéns, otário. Se você curtiu o vídeo, se você é contra esses babacas que fizeram isso e que podem ainda continuar prejudicando o Santos porque vai chegar o treinador, jogos mais difíceis, com certeza não vai ter resultado imediato. A chance é mínima da coisa dar certo de imediato. Então, deixa o seu like aqui, o seu comentário, o seu repúdio a esses vagabundos. E é isso, rapaziada. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve pra me dar uma moral. Me ajuda demais. Por hoje é isso. Tamo junto demais. Valeu e até a próxima.